Imagina ter apenas um dia para visitar uma das cidades mais lindas do planeta. É isso que nós vamos fazer. Roma em um dia. A cidade do Vaticano é uma cidade-estado cercada por Roma. Ou seja, é um país dentro da Itália e é sede da Igreja Católica Romana. A Praça São Pedro é onde o Papa aparece para os fiéis e onde está a Basílica de São Pedro, a maior e mais importante igreja do catolicismo. Os museus vaticanos abrigam antigas esculturas romanas, como o conhecido Grupo de Laconte, também chamado como Laconte e seus filhos. É uma das mais famosas esculturas antigas desde que foi escavada em Roma em 1506. Mas... A frescos renascentistas estão em todas as salas reunindo obras de grandes mestres italianos. A frescos renascentistas estão em todas as salas reunindo obras de grandes mestres. A visita termina na Capela Sistina, famosa pelo teto de Michelangelo e pelo dedo de Deus. O transporte público em Roma é bem abrangente. Tanto de metrô como de ônibus, chega-se a todos os lugares com facilidade. Para quem tem só um dia, vale ir direto para o Coliseu, um símbolo da Itália, um dos monumentos mais famosos do mundo. O Coliseu, também chamado Anfiteatso Flaviano, começou a ser construído no Império de Vespasiano, e terminou no Império do sucessor Tito, entre os anos 68 e 79 d.C. Foi uma arena para até 80 mil pessoas, usada para combates de gladiadores, execuções, encenações, entre outras coisas. Bem pertinho, numa breve caminhada pelos fóruns romanos, chega-se ao Fórum de Tzajano, dedicado ao Imperador Tzajano. Foi o último dos fóruns imperiais construídos em Roma, entre 102 e 106 d.C. Foi o último dos fóruns romanos, chegando ao Fórum de Tzajano, A coluna de Tzajano foi construída em 112 d.C. O mercado de Tzajano fica ao lado e é da mesma época. Foi construído entre 106 e 112 d.C. É no mercado usado para abastecer a cidade. Bem ao lado está o Monumento Nacional a Vítor Emanuel II, como homenagem ao primeiro rei da Itália unificada. Foi projetado em 1885 por Giuseppe Sacconi e inaugurado em 1911, e só terminado como está hoje em 1935. Saindo a pé em direção ao Panteón, passo pela Piazza della Minerva. Panteón foi construída em 1935. Foi construído durante o reinado do imperador Augusto e reconstruído por Adriano por volta de 126 d.C. A Mãe de Tzajano foi construído em 1935. Foi construído em 1935. A Mãe de Tzajano foi construída em 1937. A Mãe de Tzajano foi construída em 1936. Na praça em frente ao Panteon está a Antica Salumeria, um bom lugar para conhecer e provar produtos de toda a Itália. Obrigado, Panteon. Mais uma breve caminhada e chego à Piazza Navona, que é uma das praças mais importantes de Roma. Música No caminho para a Piazza de Espanha, valientizar para comprar alguns produtos à base de trufa no Tartufo e Friends. Música O Café Greco também é um marco da cidade. Música 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 A música de rua sempre encanta e vale uma parada. Música Música Como estou falando de uma viagem de apenas um dia, vou sugerir dois pratos. Um italiano, que é o tagliatelle ao tartufo negro, a trufa negra. Música Música E um romano, que é o saltimbocala romana, um bife de vitela com presunto cru e sálvia. Para a sobremesa, o famoso tiramisu. Música O dia rendeu bastante e já de noite segui para a Piazza de Espanha. Música Piazza de Espanha, conhecida até o século XVII como Piazza de Francia, com sua famosa escadaria até a Igreja Trinitada e Monte, é uma das praças mais famosas e agradáveis da cidade. Música Terminei o dia na Fontana de Trevi, inaugurada em 1762 no estilo barroco, encomendada pelo Papa Urbano VIII ao escultor Nicola Salve. Música O monumento foi cenário de uma das cenas mais famosas do cinema italiano. Em La Dolce Vita, de Federico Fellini, Anitta Ekberg entra na água e convida Marcello Mastroianni a fazer o mesmo. Música Música Música